Resumidamente, como você chegou, o que aconteceu de lá pra cá e as mais recentes conquistas? Principalmente esse ano. Faz seis anos que eu estou no Ministério Mudança de Vida. Eu cheguei no Ministério no final do ano de 2007. Nós chegamos, a nossa vida estava fracassada, derrotada. Aos olhos dos nossos familiares, nós éramos pessoas derrotadas. Tivemos muitas percas, perdemos empresas, carro, caminhão. Então, devido a essas percas, eles já olhavam pra gente e colocavam a gente lá embaixo. Essa era a imagem deles pra nós. Moramos dois anos na casa da minha sogra. De favor. De favor. Num quarto da casa, ela cedeu pra nós. Nós moramos dois anos dentro desse quarto, com os nossos móveis tudo amontoado. Eu tinha uma criança, a Isabela, a mais velha, ela era pequena e minha sogra nos sustentou. Até o leite dela, a gente não tinha condições. Então, chegamos aqui com uma vida bem precária. Pegou o espírito. Mudou o espírito. Passou a agir a fé. E mesmo tendo vindo de outros negócios que fracassaram, tiveram a coragem, deram o passo de fé e montaram o negócio de vocês. E aí começou uma nova caminhada. Uma nova caminhada. Nós pegamos o espírito do ministério, a fé viva, colocamos em prática. Aquele medo de montar um negócio e não dar certo acabou. Veio a coragem. Começamos do nada. Do nada nós não tínhamos nada. A gente tinha somente um carro. Na época era o Monza, 84. Esse carro era o carro de passeio e carro a trabalho. Começamos mesmo dentro da nossa casa, o escritório. Depois que nós saímos da casa da minha sogra, alugamos uma casa. E a nossa casa virou escritório, empresa e tudo. O primeiro ano foi muito difícil. Nós temos que passar pelos processos, pelos desertos. Passamos pelos desertos. Passamos por muita dificuldade, muita mesmo. Entrava mês, saia mês e nada de trabalho, nada de resultado. Mas permanecemos firme. Perseveramos. Pegamos o espírito da perseverança e perseveramos. Aprenderam a fazer os projetos de conquista. Projetar. Projetar o ano de vocês. E começaram as conquistas nos anos. Cada ano uma conquista nova. Cada ano uma conquista nova. E aí? Cada ano uma conquista nova. Cada ano crescendo. Nesse monza que nós tivemos, no próximo ano, adquirimos três fiorinos por trabalho. Adquirimos carro a passeio. De dois anos, no ministério, veio a realização da casa própria. E era uma coisa que parecia impossível. Parecia impossível. Aos olhos humanos, aos olhos familiares conhecidos, que nos conheciam, era impossível. Depois, aprender o caminho, queremos mais. Queremos mais. Daquela casa, já projetou uma outra e já conquistou. Inclusive, tem imagem aqui. Daqui a pouco eu coloco aqui. Já uma nova casa, ampliar a empresa e assim por diante. E assim por diante. Cada ano crescendo mais. Cada ano sonhos realizados. Cada ano aquilo que parecia impossível acontecendo. Sempre fazendo os projetos, os jejuns. A partir do momento que eu me lancei na obra, eu falei, não, a minha vida vai ter que ser diferente. Mas, para isso, eu tenho que fazer algo a mais. Então, tudo mesmo começou depois que eu me lancei na obra, realizando a obra do Senhor, que tudo começou a crescer e a evoluir. Aí, eu quero relatar, bispo, nesse testemunho, que assim que nós, quando começamos com a nossa empresa, a gente tinha uma forma de trabalhar na empresa, que era desconto de duplicado. Como a gente começou do nada, sem capital de giro, era necessário, às vezes, fazer esses descontos de duplicado. Ele realizava o serviço para o cliente, nós íamos no banco, antecipava esse dinheiro, quando o cliente pagava o dinheiro, já ficava no banco. Só que chegou um certo momento, bispo, que eu percebi que virou uma dependência. Um costume, uma mania, que era direta, era toda semana. E, nisso, a palavra começou a incomodar. Ouça isso, tá? Que isso realmente se torna, muitas vezes, quase um vício. Parece que você tem que fazer isso, tem que viver disso. E isso, certamente, comeu uma parte do lucro de vocês. Sim, porque juros rolavam diante disso, né? E fui incomodando, a palavra incomodando, não, depende totalmente de Deus. Dependa totalmente de Deus. Isso veio me incomodando e teve uma reunião que o senhor fez, o ano passado, que o senhor bateu bem nesse foco mesmo. Pessoas que dependiam de familiares, de agiotas, de bancos, que Deus estava exigindo que nós dependemos só dele. E isso, para mim, era, assim, uma decisão radical. Radical. Eu sabia o que ia acontecer, eu sabia que ia enrolar contas, que ia acontecer, mas era um processo que Deus estava me pedindo. Então, eu decidi, fui radical. Falei, a partir desse mês, nós não vamos mais trabalhar com isso. Nós vamos esperar o dinheiro do cliente entrar na nossa conta e nós vamos pagar nossos compromissos, não importa se vai atrasar, não importa o processo. E nisso, realmente, me causou muitas complicações. Eu, meu pastor, meu líder espiritual, pastor Rafael, sempre, não, continua firme na decisão. Levantamos propósitos na empresa, nós estávamos sempre fazendo, toda semana, fazendo propósitos na empresa. E eu perseverei firme. E eram duas escolhas. Eu abandonar, jogar tudo para cima ou perseverar. E como todas as minhas escolhas é perseverar, continuei na perseverança. Aí, o que aconteceu, bispo? Deus nos deu uma direção de montar uma outra empresa. Veio essa direção. Meu esposo correu atrás e montamos uma nova empresa em Votoporanga. Já tínhamos aqui e veio essa direção para montar em Votoporanga. Uma filial. Uma filial. E nessa nova empresa, Deus colocou dois grandes clientes, mais duas grandes usinas. Nós trabalhamos com usina, né? E Deus nos deu essas duas usinas. Que é onde essas duas grandes portas que veio o Suprino. Que nós viemos pagando as nossas dívidas. Desfrutando também. Nós pagamos. No propósito, 52 dias, eu resgatei 30 protestos. 52 dias. 52 dias. Para quem começou nessa dificuldade toda que você está dizendo. Hoje, são duas empresas? Sim, duas empresas. São quantos caminhões? Três. Três caminhões. A casa, do jeito que quis, do jeito que projetou, do jeito que desejou, realizou? Sim, do jeito que eu projetei. Se fosse olhar assim, nós estávamos numa casa abençoada, dos sonhos, num condomínio. Estava uma benção. Mas, como o senhor disse, pegou o espírito que sempre queremos crescer. Aí, veio o desejo de ter essa casa bem próximo da igreja, da Burchia de Onze. Porque Deus me chamou para estar ali. Então, eu não queria sair dali. Como no condomínio ficou difícil, porque era longe. Hoje, a gente tem três crianças. Ficou um pouco difícil. Então, eu fui lá. Eu ungia. A pastora Maria e a minha pastora fomos juntas. Não tinha condições. Era impossível, porque o valor é muito maior daquela casa que estava nas minhas mãos. Nós ungimos, determinamos, por pouco tempo, no mesmo ano, Deus nos deu. Perto da igreja, a empresa aqui de Rio Preto fica atrás da casa. Carros novos? Carros novos, sempre trocando, todo ano trocando os carros. Um ano melhor que o outro? Um ano melhor que o outro. A cada ano, Deus nos surpreendendo. Para quem andava só, era o Monza para trabalho e para passeio. O Monza 84. Hoje, são carros zeros. Sim, carros zeros dos sonhos, os automóveis da empresa também, da Fiorino. Fomos passando para a D20. Da D20, hoje, nós temos a F-1350. Tudo maior, tudo grande, os automóveis da empresa. A minha família dentro da casa do Senhor. Meu esposo teve aí seus... Se tem um para trás, se desviou dos caminhos. Deu uma desviada, uma escorregada, mas Deus trouxe ele de volta. Ele está de volta ao ministério, à fé. Meus filhos na casa do Senhor. A minha filha de 10 anos, uma obreira mirim. Seguindo o meu exemplo. Nós somos exemplos para os nossos filhos, né? E os meus filhos acompanhando. Como é que vai finalizar o ano? Abençoada, próspera, vida espiritual abençoada, familiar abençoada em todas as áreas. E muito feliz com Jesus, muito feliz nesse ministério. Passei por vários ministérios. Eu sou nascida de berço evangélico. Mas eu passei 18 anos da minha vida vivendo, vendo o povo a ter uma fé medíocre. E nunca vi na minha vida assim, povo vencendo quando eu vejo. Há seis anos que eu estou no ministério. Então eu estou feliz, abençoada. E um ano melhor do que o outro. E cada ano, um ano melhor que o outro. Não tem facilidade, né, bispo? É dificuldade, é luta, é guerra. Se levantam muitas dificuldades para todos. Não é diferente conosco. Mas sempre vencendo. O Jesus sempre vencendo. Amém.